Oi, tudo bom com vocês? Cá estou eu para mais uma resenha em vídeo e dessa vez falarei sobre o BB Creme da Candice Berenice Fiquei feliz, hein? Digo que eu fiquei muito, muito, muito feliz com esse produto BB Creme é aquele produto que a gente, pra falar a verdade, se chama Blemish Balm, né? Que tem um monte de função dentro dele, normalmente deixa a pele mate, uniformiza o tom Alguns, né? Deixa a pele mate, uniformiza o tom, diminui os poros Ele hidrata, ele cuida, sabe? Tem proteção solar Então são várias coisinhas dentro de um produto só E ele ficou famoso recentemente, tanto é que todas as marcas estão lançando o seu próprio BB Creme Eu já testei da Maybelline, não gostei muito Já testei da L'Oreal, também não gostei muito Testei da Natura, também não gostei O único que eu já tinha testado, tinha gostado, era o da Avon Que era a cor Mel, que é a minha na Avon, que é uma cor legal Aí vem aqui em Desiverenice e lança três tons O claro, o médio e o escuro Quando eu cheguei, eu conheci faz pouco tempo Eu cheguei na loja e falei assim, nossa, três cores Eu tô com medo Estou com medo porque a base já não é tão fácil de achar a cor Por mais que tenha 18 opções, não é fácil Tem algumas com fundo rosado Eu entrei e pensei, vamos ver, vamos ver, vamos ver E não é que o escuro tem o fundo amarelo O escuro, ele tem a base amarela Que a maioria das brasileiras tem o tom amarelo A maioria das negras brasileiras Então eu fiquei muito, muito, muito feliz com isso Sabe quem é muito feliz? Sabe a pessoa feliz? Eu até abracei as meninas da marca porque eu fiquei feliz demais Gente, alguém nos ouviu Então a cor escura, ela tem o fundo amarelo Ela é perfeita pra nós negras E é uma cor adaptável, ou seja, eu consigo usar A minha irmã, que é mais escura, consegue usar A minha mãe consegue usar Mas eu preciso frisar que eu fico mais escura Dá pra ver que eu tô bem no tom do meu pescoço, do meu colo É que o meu rosto é mais claro Eu uso mais protetor solar no rosto, né Então ele fica, ele destoa normalmente Meu rosto destoa do meu pescoço Mas, né, dá pra ver que eu tô bem Que ele fica um pouquinho mais escuro Mas não tem nada de, nada demais, sabe Eu não acho que é nada Eu vou virando pra vocês verem Não é nada, tipo, disforme Entendeu? Então eu gostei, eu achei legal É, vamos lá A base vem nessa, a base A base vem nessa embalagem É, 30 gramas Opa, 30 ml E aqui descrito Tá escrito aqui atrás Ele fala qual são os 9 É, poder, não O que que ela faz? Porque essa daqui é uma base 9 Um BB Cream 9 em 1 Vamos lá 1, ele é descomplicado 2, deixa a pele sem brilho 3, tem FPS 35 4, é fácil de passar 5, cobre bem 6, seca rápido 7, livre de óleo 8, deixa a pele hidratada E 9, tem UVA++ É, perfeito Eu acho que é uma base pra você passar com as mãos Pra você passar com o pincel É uma coisa, é uma base leve, claro É, tem uma baixa cobertura Não pense que isso daqui é pra você sair Ai, vou pra balada Não, eu não sugiro pra você ir pra balada com o BB Cream Eu acho que você acordou Que é estar bem Pessoas que não costumam usar base Pessoas que não gostam de usar base Eu indico passar o BB Cream Quando você quer cobrir um pouquinho Então você passa o BB Cream e dá uma uniformizada Eu tô com o BB Cream Eu passei um pouquinho de pó só aqui, assim Quase nada aqui não, ó Que eu tô sem pó Ele deixa a pele seca Aí eu passei depois um iluminador Passei blush Tipo, eu fiz a maquiagem inteira Mas só com o BB Cream, entendeu Eu não passei corretivo Tá, não passei nada Eu acho que, sério Eu fiquei muito feliz Ele é amarelinho Ele dá pra todos os tons de pele negra Todos, é, todos os tons E ele se adapta à pele, né Por isso que são só três cores É porque essa é a proposta do BB Cream Se adaptar à pele Tem aquela fragrância gostosa da Quindy Siberianice Um cheirinho que eu adoro E tem o toque seco, tá Sabe, eu acho assim Sei lá, eu acho um produto muito amor Eu gostei bastante E eu espero que vocês tenham gostado Desta resenha em vídeo Quem quiser saber o preço 35,90 Por uma embalagem de 30ml Lembrando, três cores Claro, médio e escuro A minha é a cor escuro Tá bom Muito obrigada por assistir Se você gostou É só clicar em gostei Eu ia falar curtir Curtirando o Facebook É só clicar em gostei Beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL